O Paulo, pra quem não sabe, ele é neto do ex-presidente Figueiredo, o presidente Figueiredo foi o último presidente militar que nós tivemos. O que foi dito nessa reunião? Você tem informações? Porque a expectativa é justamente entender por que as Forças Armadas foram chamadas ontem. Paulo, muitas coisas eu posso dizer no ar, essa não é uma delas. Sim, eu tenho informações do que houve na reunião de ontem. Muitas coisas eu posso dizer no ar, essa não é uma delas. Certas coisas são sensíveis demais e não devem ser ditas, devem ser feitas. O que você está dizendo é que vai ter uma ruptura institucional no país? É isso que você está dizendo? Eu não sei de que momento você ouviu eu dizer isso. Eu disse que eu sei o que houve dentro da reunião e disse que eu não posso falar o que houve dentro da reunião. Ué, bom, perfeitamente. São informações sigilosas, certo? Segredo de Estado. São informações sigilosas. Segredo de Estado. É, eu recebi em off e, portanto, off, off, jornalista respeita off, né? E certas coisas não devem ser ditas pelo bem do país. Muito bem, vamos aguardar em relações. Eu acho que o presidente se manifestou. Eu acho que o presidente, o presidente se manifestou e falou, eu pretendo ir até as últimas consequências e vou jogar dentro das quatro linhas. Tenho jogado até agora dentro das quatro linhas da Constituição a todo momento. e vou até as últimas consequências. Eu acho que o recado está dado. Agora, uma pergunta. O que eu posso te dizer, o que eu posso te dizer, Paulo, sobre, sobre, existe uma enorme confiança dentro da campanha do presidente da vitória, da vitória nas urnas, da vitória nas urnas. E eu posso também dizer que, primeiro, é um sentimento consubstanciado pelos números internos da campanha. Também é um sentimento consubstanciado pela postura que nós temos encontrado dentro do outro lado. E eu sempre falo isso para as pessoas. Muita gente tem essa ideia de, aí eles já fraudaram as eleições. De fato, fraude na campanha, para mim, já não há mais dúvida que há. E de o caso do Rádio Olão. Mas, nas urnas, especificamente, tem muita gente que fala, ah, fraudou, não fraudou. Eu falo, eu não sei. Mas o que eu posso dizer é o seguinte. Se o outro lado já estivesse com o resultado acertado, nada disso, nada dessa esticada de corda que o Xandão está dando, com abusos nas decisões dele, direito de resposta para torto à direita, censura em veículos de imprensa... Vocês devem prestar atenção. Número um. Número um. Primeira coisa que vocês devem prestar atenção. Segundo as minhas fontes, nunca erraram até agora. Estou falando de fontes diretas. Converso com pessoas de todos os lugares. Virá o relatório do Ministério da Defesa, que apontará problemas no sistema eleitoral brasileiro, segundo as fontes. Não sou eu que estou dizendo, antes de queiram derrubar a minha gente por causa disso. Eu estou dizendo que eu estou recebendo de fontes. Até terça-feira me falaram. Mas o Brasil está em convulsão. Então, talvez não dê para esperar. Pode ser que saia a segunda, pode ser que saia a terça. Pode ser que saia a segunda, pode ser que saia a terça. Então, eleições americanas vão estar no foco. Mas saindo desse relatório do Ministério da Defesa, eu quero saber o que vão fazer. É a minha curiosidade. Porque eu sei que isso serve como base para reportagens de jornais no mundo inteiro e no Brasil. Porque eles vão contar há um pouco de tempo. Dois. Eu acho que as pessoas vão estar nas ruas de forma cada vez mais empolgadas. É o que eu acho. E aí, vão fazer o quê? Vão impedir os jornais noticiarem que tem o relatório do Ministério da Defesa do Brasil? Vão impedir a gente nas redes sociais de falarem que tem o relatório do Ministério da Defesa do Brasil? Não é o argentino que fez uma live. É o Ministério da Defesa. Vão prender o general? Vão prender o ministro da defesa? Vão prender os comandantes do exército? Vão prender os militares? A assistir. Tem alguém que está testando o limite dos seus poderes. Eu acho que talvez descubra qual é o limite dos seus poderes. Talvez um pouco tarde demais. Mas eu acho que vai descobrir. Primeiro ponto vocês devem levar em consideração. Segundo ponto vocês devem levar em consideração. Eu estou curioso para saber o tamanho da greve geral do Brasil amanhã. Estou curioso para saber o tamanho da greve geral do Brasil amanhã. Que faz com a respeito do Brasil amanhã. E vocês devem levar em consideração.